Você, como diz o Toledo aí, que tá com um bom coração hoje, né? Mesmo lá no topo, tá atendendo... Me misturo, né? O cara não pode pegar uma coisinha que já sobe no salto. Eu quero saber o seu coração, como está em relação ao reencontro, que será triplo com o Marcelo Oliveira. Tem muita gratidão com ele, muita gratidão. O treinador que deixou, né, nos deu dois títulos muito importantes, nos quais se juntar os dois aqui não tem. Então, realmente é muita gratidão. Só que hoje o Marcelo defende uma outra equipe e nós temos que apoiar o trabalho do Vanderlei. Você não incluo a América nessa? Incluo, sim. A América tem dois títulos brasileiros. Incluo, sim. Tem dois títulos brasileiros igual a vocês. Consegue, consegue. Isso é um detalhe. É o da terceira e da segunda. A América tem dois títulos brasileiros. E o time cruzeirense, como está no espírito para reencontrar o Marcelo tantas vezes? Um cruzeiro e Palmeiras que promete. Um duelo que vai muito além dos três pontos na tabela. Pela primeira vez, o time Celeste vai enfrentar o ex-treinador Marcelo Oliveira. Durante dois anos e meio, este lugar aqui foi ocupado por Marcelo Oliveira. Há dois meses, quem comanda o espaço é Vanderlei Luxemburgo. No domingo, Marcelo reencontra o cruzeiro em um duelo que pode restabelecer a confiança da equipe na temporada 2015. Sempre quando você vence, a moral sempre é grande. Aumenta sempre a autoestima, aumenta sempre o ânimo na equipe. A vitória sempre traz bons resultados. No cruzeiro, o Marcelo foi bicampeão brasileiro. O torcedor reconhece. Mas para os jogadores, não tem essa de torcida Marcelo Oliveira no Mineirão. Ele está no rival e a torcida é a favor do cruzeiro. Não tem como ele ir para o lado do Marcelo e vai torcer para o Palmeiras. Não, isso a gente dentro de campo vamos fazer de tudo porque nós somos o termômetro da torcida. E dentro de campo a gente vai demonstrar e buscar ser melhor para que eles venham junto conosco e venham nos ajudar. No domingo, passar pelo verde do Palmeiras vai significar a esperança por dias melhores no Brasileirão. Quero o azul, mas é jogo difícil, cara. Como você falou, é jogo difícil. 18 dias e 3 jogos. E jogar domingo em campeonato brasileiro, primeiro pensando em campeonato brasileiro. Depois em Joinville. Aí assim o Palmeiras novamente. Então tem que ser jogo a jogo. A Copa do Brasil é curta, poucos jogos. Então o time que encaixar vai levar. E espera que a gente encaixe o mais rápido possível. Daqui a pouco tem mais cruzeiro para o Vibrantinho.